Olá, hoje o programa Ponto Org mostra que sempre é tempo de realizar os sonhos. Vamos conhecer como funciona o programa da maturidade, que desde 2007 vem transformando a vida de pessoas com mais de 50 anos em palhoça. O Ponto Org está no ar. Os grupinhos no corredor já são sinais de integração e convivência saudável antes de começar a aula. A professora Sofia recepciona os alunos e eles seguem juntos para a sala. Hoje é um dia muito especial para a dona Zelayde, está chegando aqui na faculdade, vai entrar na sala de aula pela primeira vez, né dona Zelayde? Sim, pela primeira vez, é, pela primeira vez. Porque quando eu vim, eu comecei no ano da pandemia, só vim duas vezes, não cheguei nem a me matricular ainda. Então agora é um recomeço novo, depois de dois anos e eu pretendo gostar muito dessas aulas. Quero fazer novas amizades, novas pessoas, uma nova vida, uma nova etapa depois da aposentadoria. Que alegria para a senhora, né? Um momento como esse, uma quebra total na rotina? Sim, com certeza. Com certeza. Vai ser muito bom. Como é que está a expectativa? Ai, uma grande felicidade. Muito bom. Muito bom mesmo. O que a senhora espera aprender aqui? Ah, de tudo um pouquinho. Mas a senhora estava contando que tem grandes aprendizados que a vida ensinou também, né? Sim, tenho sim, graças a Deus. Tenho bastante coisas que a vida me ensinou nesses 58 anos. Como o quê? Assim, a ter paciência, a ter aquela sabedoria de não falar na hora, deixar passar, acalmar os vultos. E é isso daí. E agora na terceira idade sempre tem aquelas dificuldades da idade, né? Então é isso daí. E aqui a gente vai esparecer, vai se divertir, vai fazer grandes amizades. Tá certo. Então é hora de aprender mais ainda. A sala é toda sua. Uma boa aula e sucesso para vocês, tá? Obrigada igualmente. Para vocês um bom dia. Hoje a aula é sobre botânica. Um universo de plantas, frutas, vegetais. Todos prestam muita atenção. Dona Maria não perde uma aula. Frequenta o projeto desde 2009, quando começou a segunda turma. Aos 65 anos, ela conta que percebeu mudanças, principalmente na autoestima. Gosto mais de me arrumar mudanças com o cabelo, que eu resolvi mudar. Fui tirar a carteira de motorista aos 60 anos, tudo incentivada por aqui. Entendeu? E também para a minha saúde também, né? Que a gente aqui tem disciplina, assim, que ajuda também a gente a se cuidar na saúde. E em casa também, na horta, jardinagem também, que eu aprendi. Então, foi muito bom. A economia, aprendi também para o mercado, olhar as coisas. Aprendi também a experiência, que fazer muito empréstimo não é bom. Dona Maria aproveita a oportunidade para ter mais ensinamentos que leva para toda a vida. Olha, é muito bom. Entre nós, assim, a gente sempre se deu muito bem. É uma amizade muito que a gente leva para... Desde 2009 até agora, tem amigos aqui que a gente leva para sempre, né? Outra aula que faz sucesso é a de defesa pessoal. No começo, eles ficam um pouco assustados falando aí sobre o que seria essa tal de defesa pessoal ou se eu vou ter que... Pensam logo em luta, né? Em disputa corporal. E, na verdade, claro, a gente tem aulas práticas também, né? Claro, dentro da condição de cada um. Mas hoje, defesa pessoal é muito mais a pessoa ter segurança sobre o seu patrimônio, sobre o seu celular, como não cair em golpes em redes sociais, como cuidar da sua aposentadoria, como se comportar dentro de um ônibus com a sua bolsa, como chegar em casa, ter aquela visão periférica, como poder fazer toda aquela ambientação, né? Sempre tentando se proteger. Então, a lógica da nossa disciplina, a gente se diverte, ri, brinca. Eu ensino um pouco para eles alguns golpes de karatê, golpes de taekwondo, golpes de jiu-jitsu, né? Pela minha própria formação também. E eles ficam, assim, encantados, né? E a gente consegue trabalhar teoria e prática, e incluindo pessoas, uma das nossas alunas com 88 anos é a nossa melhor. Ela adora fazer os katar e está sempre trabalhando com muita emoção. É muito bom e gratificante. As aulas acontecem de segunda a quinta-feira, tudo gratuito. Durante a pandemia, o conteúdo foi online, mas agora todos estão de volta às aulas presenciais e mais animados ainda. Dona Lindaura frequenta o projeto e é uma das mais empolgadas. A faculdade aqui da maturidade não podia ser coisa melhor que fizeram na vida. Para nós, da nossa idade, pelo menos para mim, para mim, eu estava assim, devido tanto tempo fazendo tratamento de câncer, tudo a gente, por mais que a gente é forte, mas uma hora a gente sempre está desabando, né? E uma amiga falou, vai lá na faculdade, essa faculdade é ótima. Eu vim, olha, mas amei isso aqui, nunca mais vou sair daqui. Porque isso aqui foi assim, juntar todo mundo praticamente da mesma idade a minha. Então, é só risos, conta piada, um critica o outro e é aquela brincadeira, você entendeu? Porque a gente tem aula de ginástica, você entendeu? A gente faz passeios, a gente faz bailes aqui. É uma comilança, minha filha, que se você bobear, você vai para 200 quilos. Porque como é bastante gente, toda semana tem aniversário, aí toda semana tem aquela mesa, daquele monte, daquela comilança. Olha, mas é um barato. É muito legal, viu? Para mim, isso aqui é vida. Representa vida para mim. As aulas fazem parte do programa da maturidade oferecido aqui no município de Palhoça. A Sofia, além de professora, coordena o programa da maturidade. Vamos falar um pouquinho sobre esse programa, que vai além das aulas que a gente viu, né? O programa, ele foi pensado, né, no ano de 2007, iniciou, na ideia de estar trazendo qualidade de vida para essas pessoas que estão acima dos 50 anos. Ele não é voltado apenas para idosos, né, mas pega também o público já anterior. Pensando justamente em como trazer qualidade de vida, um envelhecimento. Então, busca estimular não só as questões físicas, mas também emocionais, pensando em novos conhecimentos também. Estudos mostram a importância, né, da socialização para garantir uma terceira idade com mais qualidade, uma longevidade. Isso a gente vê muito aqui. Sim, acho que nos depoimentos deles é muito interessante de ver o quanto que eles demonstram que aqui é a alegria deles também. Que é o momento onde eles podem rir, quando alguém chega triste, né, eles se ajudam, eles se escutam. Então, a gente vê realmente essa importância desse espaço de socialização. Os espaços educativos, eles também têm esse papel, para além, né, dos aprendizados, né, do processo educativo em si, essa sociabilidade. Hoje são 50 alunos. Como fazer para participar quem está assistindo a gente e se interessou? A gente tem um contato aqui da faculdade, da Copér, então pode ser por telefone. E também é só vir aqui presencialmente, na faculdade, na secretaria, que vai ser atendido, pode estar fazendo a matrícula na mesma hora também. Faz a matrícula e já participa também das aulas. Como é que funciona a escolha das disciplinas? Tem obrigatórias e tem optativas? Na verdade, todas as disciplinas são uma escolha dos alunos. Então, eles podem estar escolhendo dentro da grade o que eles têm interesse de fazer. Não existe nenhuma obrigatória exatamente para aqueles, né, as obrigatórias são aquelas que a gente fala que todo semestre tem. E tem algumas que vão alternando também ao longo dos semestres. Então, eles vêm, eles decidem, por exemplo, que são três dias com disciplina, terça, quarta e quinta, qual que é o interesse dele, a disponibilidade. E aí é só fazer a matrícula e vir participar das aulas. Tem uma disciplina, professora, que é a campeã, assim, que todos gostam? Tem uma que é a unanimidade, assim? A mais procurada? Nossa! E agora? Tem várias. Porque depende um pouco o perfil. Mas as mídias sociais, eles gostam muito, justamente para aprender a lidar com essas tecnologias, que é um desafio, né, também para eles. Essa das mídias sociais é interessante, assim, que eles querem estar conectados também, né? Querem estar em dia com o que está por aí, poder conversar de igual para igual com o filho, com o neto. Isso é legal também. E a gente, às vezes é isso, eles querem postar até, né, as fotos no Facebook, no Instagram. Querem também, eles tinham essa vontade, o quanto que essa disciplina também foi importante nesse período das aulas online. Então, isso deu também um, ajudou eles a se inserir, muitos deles conseguirem continuar nas aulas também. Tem depoimentos também que chamam a atenção. Queria falar contigo da questão da autoestima, que é uma coisa que a gente vê muito, assim, né? Para muita gente, ah, está aposentado, não sabe o que vai fazer, ou ficar em casa. Então, tem essa questão da autoestima também, que é bastante incentivada aqui. Sim, claro. Dessa importância desse protagonismo deles. Algo que eles comentam muito é esse orgulho de fazer parte de uma faculdade, de estar estudando ainda, estar aprendendo. Então, a gente vê também o quanto que eles se sentem realizados aqui, dando continuidade à sua vida. Que é o que eles dizem, eles não estão mais parados em casa. Aqui é uma oportunidade deles estar vivendo, e vivendo com muita alegria também. Obrigada, professora. Parabéns e sucesso aí para vocês. Eu que agradeço. Na aula de alfabetização, letramento e linguagem, eles exercitam a escrita, a memória e a compreensão de texto. Dona Maria Adelaide aprendeu a ler e a escrever aqui, e tem muito orgulho disto. Eu saí da escola muito cedo, porque tinha que ajudar meus pais na roça, quase não estudei, né? E eu vim para aqui com meus filhos tudo pequeno, e criei os filhos, não tive tempo para estudar. Então, quando eu vim para a faculdade, não tinha esse programa da maturidade, do aletramento para nós. Tinha outras aulas que eram muito boas, mas não tinha essa. Depois, eu sei que eles colocaram, e tanta gente pediu, né? Que isso aqui era muito importante para quem não sabe ler e escrever. Isso aqui é muito importante, que a gente aprende. Aqui eu aprendi, já mexo no celular, já fiz aula online. Isso aqui é muito bom para nós, isso aqui os professores, eles têm paciência com a gente, eles se ensinam. Para seu Dilson, a aposentadoria não é o fim. Ele escolheu o caminho de mais aprendizado. Esse caminho é um caminho que eu já adquiri da época dos meus pais. A educação, respeitar as pessoas, né? E ser uma pessoa digna, uma pessoa correta, né? E para passar o exemplo, que agora eu já vou completar 73 anos e vou ser biso. Então, é muito bonito. Se eu tiver a oportunidade de vir o meu pituquinho do meu lado, eu passar alguma coisa do que eu aprendi para ele. O projeto de inclusão faz parte da política social do município de Palhoça. Além de promover qualidade de vida, a socialização e o aprendizado são fatores importantes para a longevidade. Aqui, os experientes alunos têm orgulho da idade e da história de vida que cada um carrega. Então, são tardes maravilhosas e proveitosas, que fazem bem para nós, para a nossa cabeça, para a nossa mente. E, além de tudo, que traz o conhecimento para a gente. E tudo o que eu sei, eu aprendi aqui dentro. Eu agradeço aos professores, né? Que teve paciência de ensinar e eles têm. Então, tudo o que eu aprendi foi aqui dentro. O Ponto.org termina aqui. Até o próximo programa! Legenda Adriana Zanotto